Me deixando fora da porta porque eu arranjo meus dentes. Comeu, né? Porque a gente não comeu pouco, não, gente. A gente não comeu pouco, não. Comeu. Salvei isso aqui pra vocês. Ai, meu Deus, tô aqui na minha frente, tô aqui na minha frente, tô aqui na minha frente. Ai, 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 ai! Oh, eu sei desenhar a… Como é o nome disso? Fontana de Treve. A Fontana de Treve. Action! Agora os três caminhando junto aqui. Vem que eu sou o diretor desse vídeo. Agora tipo câmera lenta, pisca devagar. Assim, ó, aparecendo em câmera lenta, todo mundo olhando pra gente. Vem, pisca devagar, Jossi. Assim, ó, tipo câmera lenta. Finge que não lê essa mensagem de que me debitou de onde? Não, né, não, não. Não! Ah! Ah! Estamos aqui agora diretamente no meu quarto. A pessoa dorme só cinco horas e acorda… O meu quarto… Porque me deixando fora do quarto porque eu arranjo meus dentes! Aqui, ó Todo mundo aqui, ó Vieram me acordar e acabaram deitando aqui Eu não posso mais dormir Eu só queria terminar o meu sonho do cuscuz Saber o que aconteceu Eu sonhei que fizeram cuscuz pra mim Eu não comi, será fome E agora fazendo o vídeo aqui do nosso 15º restaurante Que a gente tá tentando sentar e tomar no café da manhã Ainda que seja 5 da tarde E a gente saiu daquele restaurante Porque ficamos putos Tipo uns 30 minutos Até a gente sentar e ninguém apareceu Sabe o que a gente fez? Viemos pra uma coisa mais super tradicional Todo mundo tá sendo feliz É disso que a gente gosta, queridos Defina duas pessoas retadas de fome Ali, ó Duas pessoas retadas de fome Super fome Enquanto eu tô aqui guardando o lugar Não sei como a gente vai poder botar duas pessoas aqui E agora de bucho cheio Estamos felizes Depois de comermos horrores Comeu, né? Porque a gente não comeu pouco não, gente A gente não comeu pouco não Comemos, não aguentou mais essa vida Caraca, meu E ainda tem panetone em casa Vamos comprar outro panetone Gente, vocês lembram aquele panetone de 1kg que eu comprei? Acabou! A Giovana comeu a metade Quando a gente chegou em casa Ela tava sentada no chão Com panetone dentro das pernas E falando assim Gente, eu briguei com o rato Só vem isso aqui pra vocês A calça aberta Um rato muito grande Deu o cupim, deu o cupim Só tinha uma fatia Eu falei assim Vem amiga, me dê um abraço Enquanto isso eu aproveitei e comi o resto Estamos aqui agora no bar E eu vou exercitar pela primeira vez O que aconteceu? Momento jabuti Vou usar pela primeira vez Tudo que eu aprendi Três dias na Itália Três dias na Itália Buonasera Caciu Caciu Ele quer praticar o inglês em Itália Itália Então Me chamo Denis Me chamo Me chamo Me chamo E depois de praticar o italiano Por mais ou menos dois minutos Cara, já consigo ouvir o barulho da água Ai meu Deus Tô aqui na minha frente 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 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É a que já viu várias vezes É a que mora no meio do túco É a que mora na região Foca em mim Estamos aqui agora Diretamente da Torre Eiffel Olha que torre Eiffel É a loca Da... Como é o nome daqui? Fontana de Treve Claro Porque a gente Teve o dia todo Pra vir aqui Mas a gente deixou pra vir à noite Porque disseram que tava vazio Esse vídeo é pra você Que tá na aula de artes agora E que a sua coleguinha Chega pra você e diz Oh, eu sei desenhar A... Como é o nome disso? Fontana de Treve A Fontana de Treve Não importa Coma bastante Leia bastante Entendeu? Estude E um dia você vem pra cá E faz igual a mim Manda uma foto pra ela Com você na foto Beijos De luz Como era o nome da menina Mesmo que fez isso comigo Catiúcia é o nome dela Catiúcia Não sei onde é que tá Não sei no que tá fazendo da vida Não sei Mentira, sei sim Seis filhos Não mentira Ela tá super bimbo Na Nova York Vimos aqui Porque vimos uma música Passando pela vitrine E era a música brasileira Mentira A gente veio aqui Em busca de... A gente não vai falar Comida, claro E aí chegou aqui Tinha aquele monstro Cadê o monstro? Já consegui esperar Ai, ninguém me descança Nem me dar Não me descança Não me descança Ai, você não vem Vem Ai, você não fala só De você não faz Você Vem Eu já caminhei por aqui Não tô com você Não tô com você Não, tô com você Não, tô com você Não, tô com a gente Empoderado Já vai Tá com a chance Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá